Olha, fui trabalhar ontem, deixei essa sandália aqui boazinha, Tânia. Quando eu cheguei, Tânia, olha o canto mais limpo a sandália, olha, o que tinha acontecido. Mordei a sandália todinha, piniquei a sandália todinha. E eu quero saber quem foi. Foi você, Dona Puma? Foi ou não foi você, Dona Puma? Foi você, Dona Puma? Eu tô suspeitando. Ou foi você, Lambu? É, Lambu? Olha aqui nos meus olhos, foi você? O quê? Foi você? Ou foi você, Dona Puma? Dona Lagartixa sabe, ela vai dizer quem foi. Tânia, eu sei que não foi também não, que ela não tem uns dentão pra comer isso aqui. Restam vocês duas. Quem foi das duas? Foi você, Dona Puma? Foi, Dona Puma, você? Foi, Dona Puma. Foi, que forro de fim. Foi, Dona Puma. É, você? Não, por causa.